Amém? Eu quero convidá-los para abrir comigo a Bíblia no Salmo 146, Salmo 146, Salmo 146. Que bênção estarmos aqui de manhã na casa de Deus para louvarmos o seu santo nome. Próximo domingo nós estamos em conferência missionária, vai pregar aqui de manhã o reverendo Petronilho Duarte, que foi meu aluno no seminário, o Bill, a gente chama ele, ele é uma pessoa que ama o Nordeste, ele sempre viaja para cuidar dos pobres necessitados, uma bênção maravilhosa. E a nossa missionária Nancy vai dar palestra, e aí o resto a Marlu se avisa no final. O pastor Tiago também prega no sábado. Mas por que eu estou falando para vocês? No domingo que vem, apesar de a gente ter conferência, irmãos, como esse é nosso último ano aqui, a agenda está bem apertada, e antes mesmo que nós acertássemos o evento desse fim de semana, o presbítero Alex e o pastor Weber lá da Igreja de Brasília tinham me chamado para falar lá semana que vem. Eu vou estar lá no domingo de manhã, mas você tem que vir para cá, tá bom? Para honrar o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero convidar você, então, a se colocar de pé, quem abriu o Salmo 146, nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Eu quero agradecer nosso irmão Walter por nos honrar com a sua presença, com sua esposa aqui também, Deus nos abençoe, e nós vamos abençoar a vida dele, né? Levando esse CD também para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Salmo 146, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Saí-lhes do Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Leiam todos comigo, amados irmãos do 8, ao 10, nossa voz, leamos todos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Senhor, nós nos humilhamos diante de ti. Pai, nós não somos nada diante do Senhor. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que estamos totalmente vazios de qualquer justiça própria. Ó Deus, como cantou nosso irmão em alguns momentos, Deus, nós somos como Pedro. Nós pensamos que nós éramos fortes. Mas o Senhor nos mostrou quem nós éramos. E, ó Deus, ó Pai, nós caímos em tribulação e tristeza. Ó Senhor, para entender que, ó Deus, ainda que nós sejamos tão pequenininhos, ó Deus, ó Pai, e não sejamos nada diante dos teus olhos, o Senhor ainda assim nos ama. E deste teu filho na cruz em nosso lugar. Então, Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos ama. E como cantou teu servo mais outra vez, nós podemos trazer a memória que nos pode dar esperança. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Obrigado, Deus, por esse salmo tão precioso. Eu quero pedir nessa manhã, Deus, que o nome de Cristo seja exaltado enquanto ouvirmos essa mensagem. Ó Deus, que o coração do teu rebanho, Deus, seja pastoreado por ti mesmo, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que a esperança de cada um seja posta no Senhor. Que o Senhor nos dê um espírito mais agradecido cada dia mais e mais. Que o Senhor nos dê a bênção de te servir, de te louvar, de te adorar, Deus, em quaisquer circunstâncias da nossa vida. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, fala conosco. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar aqui, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs. No ano de 2014, quando o nosso querido reverendo Camargo chegou aqui para multiplicar na nossa equipe, nós éramos três pastores nesta igreja. Reverendo Jefferson, reverendo Camargo e este que vos fala. E nós tivemos a iniciativa, nós já fazíamos isso antes, orávamos com a equipe às terças-feiras, mas a terça de manhã passou a ser a reunião dos pastores. De pastoreio dos pastores, onde nós orávamos, conversávamos sobre as metas, os desafios, os trabalhos, as visitas da semana. E nessa reunião, Deus nos deu a direção para que nós começássemos a ler o livro dos salmos. Então, no início de 2014, nós começamos a ler lá no salmo primeiro. E essa semana, o reverendo Jefferson, que foi para o Canadá, estava aqui nos visitando, esteve conosco numa reunião. E qual não foi a alegria dele em ler conosco este salmo, o salmo 146. E o meu coração se rejubila no Senhor, porque nós começamos em 2014. E estamos sendo abençoados com esse salmo até o dia de hoje. E nessa terça, quando nós lemos o salmo, cada um faz seus comentários. Mas enquanto nós lemos o salmo, irmãos, o Senhor encheu meu coração. Esse salmo, irmãos, é um salmo de aleluia. Aleluia! É um dos salmos gloriosos que conclui o livro de adoração, o livro de cântico, o livro de louvor do Antigo Testamento. E, amados irmãos, quando vai se aproximando o final, no quinto livro, no livro dos salmos, o salmista, irmão, enrompe em louvor, em glória, e intensamente os salmos começam dizendo aleluia e terminam dizendo aleluia. E o último salmo, 150, diz aleluia dez vezes, porque diz louvai ao Senhor, 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 louvai ao Senhor. E nesse salmo de aleluia, irmãos, que é tão precioso, eu vejo Deus apresentando para nós como nós devemos ter uma vida abençoada. e hoje é que o Senhor vai falar conosco, nos revelando os imperativos de uma vida abençoada. E o primeiro deles, irmãos, é louvai ao Senhor. O primeiro imperativo de uma vida abençoada é louvai ao Senhor. Eu vou ler o versículo 1, vocês lerão o 2. Diz assim a palavra, aleluia, louva a minha alma, o Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. É impressionante, irmãos, que o texto não coloca o louvor a Deus como um conselho, ou como uma possibilidade. O salmo começa dizendo aleluia, que no hebraico seria literalmente louvai ao Senhor. E o modo, o paradigma no qual o texto está escrito, diz que esse louvor tem que ser um louvor intenso. A palavra aleluia aqui, louvai ao Senhor, significa um louvor intenso. Eu escutei um hebraísta dizendo que aleluia significa literalmente pague ao Senhor o que lhe é devido. E, amados irmãos, nós devemos a Deus o louvor, a glória, a adoração, a honra ao seu santo nome. Então, o texto diz para nós que esse aleluia aqui é imperativo. Mas ele é algo, amado irmão, extremamente pessoal, porque o texto diz, louva ao minha alma ao Senhor. A alma aqui simboliza, amado irmão, o âmago do nosso ser. Simboliza o coração de onde procedem as fontes da vida. E significa, então, que o nosso louvor tem que vir do nosso íntimo. Tem que vir do nosso âmago. Tem que vir do profundo do nosso interior. Tem que ser um louvor, amado irmão, intenso com todo o nosso ser e com toda a nossa pessoalidade para glorificar o Senhor. Mas esse louvor, irmão, não deve se dar somente nos momentos tranquilos da vida, mas nos momentos difíceis também. Ah, amados irmãos, esse louvor é constante, é perseverante. Diz o salmista, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Nós temos que louvar ao Senhor, irmãos, no dia bom e no dia mau. Mas diz o texto, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Irmãos, o louvor na vida do crente tem que ser constante. Agradecer, cantar e adorar quando tudo vai bem é muito fácil. Mas, irmão, louvar no dia da crise, no dia do aperto financeiro, é para quem tem o Senhor no coração. No dia em que você abre aquele exame médico e recebe a notícia de que você tem uma enfermidade grave, um câncer. No dia em que Deus leva alguém que a gente ama, amado irmão, é só pela graça de Deus. Porque confiamos na bondade do Senhor que nós adoramos. Lembremos-nos de Jó, nosso querido irmão, o homem mais rico do Oriente, que num dia de crise, amados irmãos, porque Satanás zomba dele da fidelidade de Deus, o Senhor permite que o inimigo o ataque. E Jó, amados irmãos, em três oportunidades perde seus 11.500 animais com todos os seus servos. Mas, na última, de maneira terrível, vem um vento que sopra nos quatro cantos da casa. E a casa cai literalmente, irmãos. E seus dez filhos morrem de uma só vez. A Bíblia nos diz que Jó levantou-se, rasgou seu manto, rapou a cabeça e ele adorou. E disse o seguinte, O Senhor, não sai do ventre da minha mãe, não para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O louvor na minha vida e na sua tem que ser constante. Como é que está a sua vida de louvor a Deus? Quando você não tinha enfermidade nenhuma, quando você tinha dinheiro sobrando no bolso, era fácil ligar o chuveiro, né? E com toda a afinação que Deus te deu, cantar, Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Mas agora, na hora do aperto, como é que está o seu louvor a Deus? O crente, irmão, que tem uma vida abençoada, louva o Senhor, porque é uma ordem, um imperativo. Louva o Senhor intensamente com todo o seu ser, com a sua alma. Mas ele louva o Senhor durante todos os dias da sua vida. Porque ainda que ele viva momentos difíceis, ele sabe que é a pessoa mais amada da Terra. Porque Deus deu o seu único filho na cruz do Calvário em seu lugar. E ele sabe que, ainda que não entenda e a dor seja excruciante, a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E o que está acontecendo conosco é exatamente o melhor, porque nos aproxima de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos a benção de louvar, de cantar, de bem dizer, de adorar, no dia bom e no dia mau. Porque o imperativo de uma vida abençoada é louvar-lhe o Senhor. Diga para o seu irmão, louva o Senhor. Diga para ele, louva o Senhor em toda circunstância da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que nós sejamos homens e mulheres que louvam a Deus de todo o coração, irmãos. Que haja louvor e canto em nossa vida, em nossa casa, em nossa boca todos os dias. Para a glória e honra do nome do Senhor. Para que a tristeza bata e retirada e Cristo seja sempre exaltado em nossos corações. Mas o texto continua a nos mostrar um outro imperativo de uma vida abençoada. O primeiro é louva o Senhor. Mas o segundo é confie no Senhor. O segundo imperativo de uma vida abençoada é confie no Senhor. Olha o que o texto diz aqui, querido irmão. O versículo 3, o salmista começa dizendo, Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Irmãos, nós amamos pessoas. E Deus muitas vezes nos dá a bênção de admirar pessoas na caminhada do Senhor. Pessoas que amam o Senhor. Pessoas que cresceram espiritualmente. Pessoas que se consagraram. Pessoas que têm usado seus dons para a glória de Deus. Pessoas que têm abençoado muitas vidas. E eu não sei você, mas geralmente quando a gente é novo na fé, a gente sempre olha para alguém. Meu Deus, aquela pessoa é um referencial do Senhor para a minha vida. Talvez seja alguém que te discipulou. Talvez seja o pastor que ensinou você a pregar. Talvez seja alguém que você conhece como um escritor abençoado. Mas de repente, irmão, você convive com aquela pessoa e você tem grandes expectativas ao redor dela. E quando você se aproxima dela, você se dá conta que ela é uma pecadora. Que ela é cheia de falhas. E de repente, então, você se frustra com aquela pessoa, aquela pessoa da sua admiração. Você fala, nossa, mas eu pensei que aquele era o maior esposo de todo o Brasil. E você vai conversar com ele, ele te dá uma patada, um segundo. E aí de repente você fica, nossa, mas como ele me trata desse jeito? Não é verdade? Porque, meu irmão, a sua confiança estava posta no lugar errado. O texto diz que nós não devemos colocar a confiança da nossa vida em príncipes, em autoridades. Sejam, amados irmãos, autoridades políticas ou até os príncipes que se destacam nas mãos do Senhor. Nós também não devemos, irmãos, pôr a nossa confiança nos filhos dos homens. Sabe por quê? Neles não há salvação. Muitas vezes alguém te fez uma promessa, irmão, tinha o desejo de cumprir, a pessoa tinha a melhor expectativa, mas de repente algo ruim aconteceu na vida dela. E ela não domina as circunstâncias. É isso que o texto está dizendo. O homem, amado irmão, é limitado, o texto diz a nós. O texto diz mais, ele é mortal. O texto aqui pinta uma cena de morte. Você já viu alguém morrendo? Quem aqui já viu alguém morrendo? Levante a mão. Irmão, ver alguém morrendo não é algo bom. E geralmente quando a gente vê alguém morrendo, você vê a pessoa dar o seu último suspiro. Porque Deus, quando criou o homem, fez o homem do pó da terra, diz Gênesis capítulo 2, e soprou nele o espírito, a vida. Então, quando alguém morre, o espírito sai do corpo. E você vê a pessoa falando assim, suspirando. E o texto está dizendo, sai-lhe o espírito e ele estorna uma pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Meu irmão, preste atenção aqui, Deus está falando aqui na frente. Você tem que colocar a sua confiança não em príncipes. Não em homens. Não em pessoas. Não em mortais. Homens morrem. Homens passam. Só o Senhor permanece para sempre. E o texto vem dizer o seguinte, que confie no Senhor. Tire a sua confiança de pessoas e comece a confiar em Deus. Cresça, amadureça. Mas o texto diz que quem confia no Senhor é feliz. Amados irmãos, semana passada eu preguei no salto primeiro aqui. E o salmista, você lembra que essa palavra significa bem-aventurado, próspero, felicíssimo, bendito, aquele que marcha na presença de Deus em plenitude e alegria. O salmista diz no versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Feliz de verdade, irmão. Abençoado de verdade, diz o texto, é aquele que confia no Deus de Jacó, no Deus que salvou aquele pecador, Jacó, enganador por graça. amado irmão, mas é um Deus que tem compromisso com Jacó, com Abraão, com Isaac, um Deus de aliança, um Deus que cumpre a sua promessa, um Deus que abençoa o seu povo. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, diz o texto. A ideia é Deus como nosso ajudador, amado irmão, aquele que nos apoia, que nos abençoa, que nos conduz a cada dia. E o texto diz que feliz, então, é quem coloca a sua esperança no Senhor, seu Deus. Onde está posta, irmão, a esperança da sua vida? A sua esperança da sua vida está posta, meu querido amigo e irmão, no seu desempenho como pessoa? A esperança da sua vida está nos cargos que você deve ocupar? A esperança da sua vida está, querido amigo e irmão, no aplauso que você vai receber? A esperança da sua vida está no saldo da sua conta bancária. Onde está a sua esperança? A sua esperança está no desempenho dos seus filhos. Irmãos, eu não me esqueço de quando li aquele livro maravilhoso do Tim Keller, chamado Deuses Falsos. E ele conta a história de uma mãe, querido, de uma amiga que ele tinha, que era uma mulher que demorou muito para ter filhos, demorou para se casar, ela queria conquistar muitas coisas na vida e já se casou com uma idade mais avançada e teve seus filhos depois dos 40 e ela tinha uma expectativa de perfeição sobre os seus filhos. Então, quando um dos filhos chegava em casa com a nota 8, aquela mulher arrumava um escândalo porque o filho dela tinha que ser perfeito, ele tinha que tirar a nota 10. E, no final das contas, amados irmãos, quando os meninos dela cresceram, um deles se tornou uma pessoa deprimida, fraca, que não alcançava os seus sonhos e o mais novo se tornou um bandido, um marginal que se desviou dos cabins do Senhor. Por causa da idolatria de uma mãe que colocou sobre seus filhos a expectativa de perfeição. Preste atenção, meu irmão, não coloque expectativa de perfeição sobre ninguém. Talvez você está colocando a sua esperança na sua esposa e, de repente, você vai perceber que a sua esposa é falha, é pecadora. Amado irmão, ninguém suporta ser adorado, ninguém suporta ser colocado no lugar de Deus. Irmãos, nós não podemos fazer isso, é a pior maldade que fazemos com uma pessoa, porque essa pessoa vai errar. E, quando essa pessoa erra, porque você colocou nela a expectativa de divindade, então, irrompe no seu coração um vulcão de ira e você se revolta contra o falso Deus, que não supriu a capacidade, o desejo que você tinha de Deus no seu coração. Ah, irmão, é assim que a gente faz, muitas vezes, com o conje, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pastor. Não coloque o pastor no lugar de Deus, meu irmão. Eu tenho dito isso aqui para você há dez anos, mas, muitas vezes, sem querer, as pessoas colocam o pastor no lugar de Deus. O pastor é pecador, é falha, ainda que tem de ser fiel. Deus põe e tira o pastor. A IPG2 está vivendo isso agora. Onde está posta a sua confiança? Onde está a esperança da sua vida? Se você, eu sempre disse a vocês, se você me colocar no lugar de Deus, você cria um problema. Além de ser um idólatra, Deus vai ter que mostrar que eu sou pecador para você parar de adorar. Então, quem vai sobrar para mim, o pau vai cantar para o meu lado. Então, pelo amor de Deus, não me coloque no lugar de Deus, não é o nome de Jesus. Ô, meu irmão, coloque a sua esperança no Senhor, seu Deus. Só é feliz quem coloca a sua esperança no Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém é maior do que o Senhor. É isso que o salmista diz. Olha o versículo 6. Ele fez o quê? Vamos ler comigo? 6. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Confie no Senhor. ao confiar no Senhor, não confie em príncipes nem nos homens. Confie no Senhor e você será verdadeiramente feliz porque a sua esperança está no Deus da aliança que deu Jesus por você, aquele que é o seu Deus pessoal, que satisfaz toda a expectativa da sua vida, mas confie no Senhor porque ele é maior do que tudo. Ele é o Deus imenso. O texto diz que ele fez o céu, a terra, e aquele grande mar, irmão, e tudo que neles há. Ah, irmãos, eu não sei os irmãos, nós que estamos aqui dessa região central do Brasil, toda vez que eu vou para o litoral, eu paro diante daquele marzão, irmão, e vejo aquela onda vindo, ela vem, mas não invade e eu dou glória ao Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor fez esse marzão, glória ao teu nome. Meu Deus é maior do que tudo. Mas ele mantém para sempre a sua fidelidade. Tudo que ele promete, ele cumpre. Todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento com respeito ao seu filho foram cumpridas. Todas as promessas que Deus fez para o seu povo antes que entrassem na terra prometida, caminhando pelo deserto em suas batalhas, Josué termina seu livro dizendo que nenhuma das palavras do Senhor caiu. Tudo se cumpriu. Deus é fiel. Irmãos, se Deus cumpriu tudo no passado, nós podemos confiar que ele cumprirá tudo no presente e cumprirá tudo a nosso respeito no futuro. Nós sabemos que a vitória já é nossa. Nós sabemos que nós veremos o Senhor em glória no final. Então, meus amados irmãos, que nós não deixemos que as dificuldades nos abatam, que nós não olhemos para as circunstâncias, mas que nós, em nome de Jesus, sejamos usados por Deus e que o Senhor nos traga a memória, aquilo que nos pode dar esperança. Deus deu o Filho na cruz por você. Ele te carrega no colo, Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Portanto, meu irmão, coragem em nome de Jesus. Levante-se para a glória e honra do Senhor. Porque quem confia no Senhor, seu Deus, vai permanecer de pé ainda no dia da tempestade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te restaure, que o Senhor te renove, que o Senhor renove a sua fé, que a sua esperança, a sua confiança esteja posta única e exclusivamente no Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem tido uma vida abençoada? O primeiro imperativo de uma vida abençoada é louver o Senhor. O segundo imperativo de uma vida abençoada é confie no Senhor. Mas o terceiro imperativo de uma vida abençoada é reconheça o Senhor. O terceiro imperativo de uma vida abençoada é reconheça o Senhor. E o salmista vai começar a reconhecer agora quem é o Senhor e o que ele faz. No versículo 7, ele diz que Deus faz justiça àquele que está sendo esmagado e oprimido. Muitas vezes, meu irmão, você está se sentindo oprimido. Ó, irmãos, o povo de Israel se sentia oprimido no Egito e Deus apareceu a Moisés e diz, eu estou vendo o que faraó está fazendo com o meu povo. Vem, pois, e livra o meu povo. Deus, irmãos, é o Deus que faz justiça ao oprimido. Mas você está passando a perda de dificuldade o texto diz que se você é do Senhor, Deus é o Deus que dá pão ao que tem fome. Davi disse no Salmo 37, 25, fui jovem e agora sou velho e nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não prometeu que você vai no Outback toda semana. Nem diz que você vai comer no Rodízio todo domingo. mas o que você precisa para viver ele prometeu. Ele dá pão ao que tem fome. O Senhor é quem te sustenta. Mas, meu irmão, muitas vezes a pessoa está encarcerada. No caso, o amado irmão encarcerado pelo inimigo. E o Senhor diz aqui, o Senhor liberta os encarcerados, meu irmão. Se você, meu irmão, anda preso, oprimido, se você crer em Jesus, quem te liberta é o Senhor. Mas o texto diz que o Senhor abre os olhos aos cegos. Irmão, o Senhor Jesus curou muita gente enquanto aqui esteve. E, se ele quiser, ele tem todo o poder para curar. Mas o texto também se aplica a cegueira espiritual. O homem sem Deus está cego espiritualmente. Está literalmente morto. Mas, quando o Senhor Jesus quer salvá-lo, o Senhor sopra nele a nova vida. E ele ressuscita na alma. E, agora, ele abre os olhos e vê. E crê que Jesus é o Salvador, o maior amor da sua vida. Aquele que deu a vida na cruz do Calvário para comprá-lo. Você andava cego antes de Jesus. Mas você creu. E, agora, você vê. Vê as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vê com os olhos da fé o que você terá no Senhor Jesus. Mas o texto diz mais, irmãos. O Senhor levanta os abatidos. Ah, irmão, houve uns pastores deste ano que eu me senti triste, moído. Eu não imaginava que algo daquilo poderia acontecer. e o meu coração foi assolado. Mas eu li esse salmo. Que bênção maravilhosa. E o texto diz para aquele que está abatido, cabisbaixo. Talvez você está frustrado, você foi enganado. Alguém que você cuidou, te tratou de um jeito que era inesperado. Mas aí você se sente abatido e o Senhor vem e te ressuscita. o Senhor te levanta pelo poder da sua palavra. Deus levanta mortos. É isso que Ele nos revela lá no Vale de Ossos Secos. Pela pregação e pela ação do Espírito Santo, Deus, irmão, nos ressuscita. Meu irmão, se você está abatido hoje, deprimido, desanimado, o Senhor te levanta em nome de Jesus. Mas o texto diz mais, irmão. O Senhor ama os justos. E nós sabemos que nós não somos justos por nossa causa, mas é pela graça que somos justificados mediante a fé. Então, se você crê em Jesus, você é um dos justos. E a Bíblia diz que coisa maravilhosa. O Senhor te ama, meu irmão. Ele deu Jesus na cruz por você. Nunca ninguém vai te amar como o Senhor. Talvez seu pai não te amou. Sua mãe não te amou. O Salmo 27, 10 diz o seguinte, se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor deu filho na cruz por você. Você é a pessoa mais amada da Terra. não acha que você é um pobrezinho, não acha que você é uma vítima. Deus deu o único filho dele na cruz do Calvário em seu lugar. Nunca ninguém te amou como o Senhor. Coragem, meu irmão. O Senhor não vai deixar de cuidar de você. Mas o texto diz mais. E essa é outra parte que me abençoava muito, irmão. O Senhor guarda o peregrino. Eu fui missionário no Chile sete anos, vocês lembram? E em alguns momentos difíceis naquele país eu abri esse Salmo. e a tradução Reina Valera diz assim, Jeová protege al extranjero. O Senhor guarda o estrangeiro. Talvez, meu irmão, você é um estrangeiro aqui, é de outro país. E quando você mora no exterior, no começo você é muito bem recebido. Mas quando você está lá para começar a fazer mudança e a pregar a palavra, a primeira coisa que você fala assim, o pessoal fala, não dá pitaco não porque você não é daqui. é a primeira coisa que eu falo para você, você não é daqui. E muitas vezes eu ia aconselhar, pastorear e a turma virar, pastor, o Senhor não é daqui. E aí eu comecei a ouvir aqui, pastor, o Senhor não é daqui. E aí eu falei assim, irmão, eu não sou daqui, mas a Bíblia é de todo lugar. Ela é a palavra de Deus e todo mundo de todo lugar tem que obedecer. Mas talvez, irmão, você veio lá do sertão, você se sente estrangeiro aqui. Talvez você veio lá das Minas Gerais, onde você viu sua mãe botar o pão de queijo para assar todo sábado. Você tomava aquele cafezinho cheiroso da avó, era bom demais e agora você não tem mais. E você morre de saudade de casa. Talvez você veio lá do Nordeste comia tapioca todo dia. Cuscuz, não é? No café da manhã. Fui pregar, irmãozinho, em Piritiba há dois meses atrás, fiquei maravilhado. O pastor, lá na cozinha, no café da manhã, já faz é bife, é carne. O negócio é grosso, logo cedo. É carne, cuscuz, batata doce. Eu falei, isso aqui não é café da manhã. Esse aqui é o moço. Talvez você é lá daquela região e agora vem aqui e só come um pãozinho na chapa todo dia, coitado. O texto diz que o senhor protege você. O senhor guarda o estrangeiro. Mas talvez, meu irmão, você está aqui e você perdeu seu pai. Deus levou seu pai para a glória. E você não consegue entender muito bem isso. E você está aqui e confia. O texto diz que o senhor ampara o órfão. E eu quero lhe dizer que ainda que Deus tenha levado seu pai, você não está só. o senhor é seu pai. Mas, minha irmã, talvez você perdeu seu marido. Perdeu seu marido como viúva. Seu marido morreu ou então seu marido abandonou tudo, foi para o mundão e se tornou um ímpio, abandonou a igreja e, literalmente, ele morreu também. Se você, irmã, ficou viúva, quer dizer que o senhor te carrega no colo, viu? Ele te ampara. a ideia da palavra ampara aqui no hebraico é que ele anda ao seu redor, ele te protege, como uma galinha bota os pintinhos debaixo das asas. O senhor está protegendo você. Você que já não tem mais pai, você que não tem marido, irmã, o senhor é seu marido, ele te carrega no colo, ele te abençoa. Reconheça o senhor, mas, em último lugar, o texto diz reconheça o senhor, porque ele é soberano. Ele diz, no versículo 10, o senhor reina para sempre. Deus é soberano. Ele não perdeu o controle da situação. Ontem ele foi rei, hoje ele é rei, amanhã ele é rei. Deus é. Irmãos, o texto diz, o senhor, o senhor reina para sempre, o teu Deus, ó, o senhor, 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 onde Deus era adorado, hoje, o senhor, somos nós, eu e você. O senhor, o senhor, meu irmão, está no trono. Ele domina sobre tudo. Ele não perdeu o controle das circunstâncias. O texto diz que o senhor, teu Deus, reina de geração em geração. E por isso, o salmista termina dizendo, aleluia, Deus está no trono. Deus está no controle. Muitas vezes, ele chamou alguém que a gente amava demais. E está difícil reconstruir a vida sem aquela pessoa. Mas eu quero lhe dizer que o senhor continua no trono. Ele continua no controle de tudo. Ontem ele é, hoje ele é, amanhã ele é. Meu irmão, reconheça o seu Deus. Você tem agradecido o cuidado de Deus na sua vida? Você tem agradecido a Deus no dia bom e no dia mau? Você tem agradecido que Deus te livrou da fome? Que Deus te livrou do cárcere? Você tem agradecido que Deus te protegeu como estrangeiro? Você reconhece que quando você estava abatido, o senhor te levantou? Você reconhece que quando Deus levou alguém que você amava, o senhor te amparou? Que o senhor cuidou de você? Que o senhor, no dia em que te oprimiram, fez justiça a seu favor? Meu irmão, Deus fez isso tudo. Ele deu Jesus na cruz em nosso lugar. Jesus ressuscitou e nós cremos no senhor e recebemos de graça a salvação. E agora nós temos um lugar garantido nos céus. Nós estamos assentados já nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amados amigos e irmãos. E da mão do senhor, ninguém nos tira. irmãos, nós muitas vezes somos mal agradecidos e devemos pedir perdão a Deus, porque o senhor tem cuidado de nós de maneira tão maravilhosa, mas nós não agradecemos, nós não adoramos e no dia em que a vicissitude bate a nossa porta, nós ainda esperneamos e reclamamos que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. que nós sejamos amados irmãos como um povo que agradece ao senhor. Como Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ao terminar a pregação dessa manhã, porque nós ainda temos o final do culto e aula, irmãos, eu olho para esse texto, é impressionante que é um texto de aleluia. Ele diz o seguinte, aleluia, lá no primeiro versículo, duas vezes, louvo a minha alma o senhor, louvarei o senhor, louvarei três vezes, no final ele diz de novo, aleluia. Mas a palavra que mais aparece aqui nesse salmo, sabe qual é? Nove vezes aparece o nome de Yavé. O tetragrama, que é o nome que significa eu sou, que é traduzido como senhor em maiúsculas. Olha comigo, no capítulo, versículo 1 ele diz senhor, depois no versículo 2 ele diz de novo senhor, depois, meu irmão, a gente vai caminhando no versículo de número 5, ele diz senhor, e aí a gente vai para o 7 senhor mais uma vez, depois no outro senhor, uma, duas, três vezes, depois no 9 senhor mais uma vez, depois no 10 senhor mais uma vez. E se você for botar o aleluia, que é louvai ao senhor, então você tem mais 10 vezes e aleluia no final, 11 vezes o texto diz o nome de Yavé. O texto está falando aqui, olha, é o senhor, 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 é o senhor, meu irmão. Você só pode ter uma vida abençoada na presença do senhor. E quem é esse senhor aqui? Yavé significa eu sou, eu sou o que sou. Esse nome lembra que Deus é auto existente, ninguém o criou. Lembra que Deus é eterno, porque ontem ele é, hoje ele é, amanhã ele é, lembra que Deus é imutável, mas esse nome é o nome com o qual Deus se apresenta a Moisés como o Redentor, o Libertador de Israel. E esse nome, irmãos, no Novo Testamento é o nome de Jesus. O senhor é o Deus que me redime, é o Deus que sempre existiu, é o Deus que não muda na sua fidelidade, é o Deus que me carrega no colo, é o Deus que me resgatou da escravidão, do pecado, me restaurou e me deu vida eterna. É o senhor, quem está no senhor, vive uma vida abençoada. Portanto, meu irmão, se você crê em Jesus, louve o senhor, convida o senhor, reconheça o senhor, que a sua vida, meu irmão, seja uma vida de louvor e adoração ao senhor. Vamos orar ao senhor nessa manhã, nessa manhã, em nome de Jesus. O senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Deus eterno, nessa manhã. Agradecer eu vou orar E aí, aí,